salve rapaziada rádio fazendo mais um vídeo vou trazer hoje mais um vídeo analisando contas como lá mais um vídeo analisando contas cara vamos ver quem é o primeiro o primeiro é meu mano shinigami cara aqui da dimensão nossa nova lá no servidor dele lembra na página quem quiser que seja analisado mano coloca ainda nos comentários para seu nick servidor é o top e o top rank você é cara beleza eu vou começar por ele então vamos lá no servidor dele segundo o cara é o 434 434 vamos lá no 434 ele falou que é o top 22 no geral o top 2 o servidor o nick dele é chinês e s tem 130 cá de força um cara que já o berg voador o servidor dele é bem vazio vazio parece ele é o qual é o top 2 do servidor dele vamos lá rapaziada na conta do shinigami cara ele tem 130 cá de forças nível 81 tá legal o cara tá legal para o nível dele também maneira assim tá ruim não tem 30 cá de força tem já o equipamento de equipamento do padrão tá foi fino 5 no punho no creve for 5 também eu acho meu segundo morro tem 16 6666 beleza ele já coloca pois direto aqui tem 19 19 18 18 18 olha e se Se não tivesse colocado esses dois no 9 e tivesse colocado esse aqui no 10, ele tinha ganho mais primeiro ataque, mais crítico, mais alguma coisa, né, então... Não tenta colocar o Zephi no 9 não, rapaziada, junta pra deixar 10, mano. Então, vamos lá ver o stack primeiro, qual que é o movimento dele, o Killer B. Ele tá com 5800 no Killer B, 5600 no punho, 7K e 300 no Shizui. E 15K no Naruto. Cara, tá maneiro sim, mano, não tá ruim não. Eu vou tentar, tipo, fazer uma análise mais ou menos rápida, hein, rapaziada, pra poder analisar mais conta, ligado? Porque no último vídeo de análise, cara, acho que teve 36 comentários, galera, cê é louco, mano, 36 comentários, olha. Como que não vai analisar todo mundo, ligado? Então eu vou ver mais ou menos a conta e vou dar uma nota, ligado? Aí depois cê fica comparando notas aí, mano, quem quiser. O que eu acho também, né, mano? As Magatamas, ele tá 3, nível 7. E as Pedras, tá começando a colocar 11, maneiro. Cara, pelo nível e 130K de força, cara, eu vou dar aí pra ele, mano, uma nota entre... Deixa eu ver... Esse refino que trollou, hein, mano, cê viu no 9. Magatamas, cê, é, tá legal, cara, tá legal a conta dele. Vou dar uma 6,5, hein, mano, 6,5 aí pro mano... Pro meu mano chinês, cara, Shinigami, parabéns, cara, pela conta. A conta é muito, muito forte. Até vai ficar de boa na BDS, né, mano? 130K, mano, só continuar focando. Aqui é o servidor do... Deixa eu ver o link do cara. Akanji Beliel. Akanji, os eliminadores, o cara é da hora aqui, mano. Bora lá pro servidor, então, rapaziada. Deixa eu ver aqui. O outro a gente vai analisar, cara, hoje, vai ser o Mano Yushi, cara. Vamos lá na conta do Yushi lá, cadê? Yushi é maneiro, cara. Seu dúvida dele é 457. 57. Olha, tem 4 minutos de vídeo, mano. Dá pra analisar, acho que mais umas duas contas ainda, mano. E vamos colocando nota na conta da rapaziada, aliás. Qualquer coisa, outro dia, se a galera upar, mano, aí volta na conta pra ver, tá ligado? Mano, naquela conta ali do Mano Shinigami, ó, Shinigami, não falei nada, cara. Mano, mas continua focando em poções, cara. Foco em colocar um refino, uns refino 10 ali, tá ligado? Essa conta tá bem, cara, tá bem feita, já, mano. Tá bem maneiro, assim, cara. Quando o Shinigami tá bem massa. Vamos lá no começo lá. Vamos lá, então, mano. Ele é aqui o servidor do Chacal, mano. 290K. A galerinha aqui tá bem pra trás, né, mano. Esse servidor dele teve muito azar, né, cara. A rapaziada aqui teve muito azar, né, mano. De cair na dimensão com a gente, né. Olha esse cara aqui com o top 1, mano, ó. Esse é a Malho. O cara, a entrevista, mano, tá forte, é forte, né. Mano, mas, tipo, por um servidor, ele era da outra dimensão, cara. O que tem nego mais fraco, né. Teve muito azar aí com o Yoshi, cara. A conta do Yoshi não tem nem o que falar, rapaziada. Fica vendo. A conta do cara tem 180K no nível 72, mano. Então, vamos lá, mano. Ele tá com... Asuma Lamb. Último, Moveruka, Minato e Punho. Taka Veste nível 4, invocações maneiras. Vamos lá ver, então. No último movimento, o Yoshi tem 10K. No outro, 12K. E no segundo, 12, mano. E, ó, qual que não vai analisar quando o Yoshi, mano? O Yoshi é muito forte, mano. O Yoshi é muito forte, mano. Vamos lá, então, mano. Ele... Tem um Minato, primeiro move. Que tá com... Ó, nem sei. Eu vou chutar. 18K. Nossa, quase, hein, mano. Sabia, meu não. 18700. Ele tem um refino 10. Magatama com 10. Magatama não. As pedras. 8, 8, 9 e 8. Tem como esse expolimento, hein, o Yoshi, safado, mano. O expolimento tá só o troto, hein, mano. O expolimento é muito chato, então, né, mano. 6, 5, 4, 4. Ó, tem como esse aqui também, que tá 4, 4. 7, 6, 6, 7 e 6. 6, 4, 4, 4. Ó, em refino ele vai pegar muita força, cara. Se ele colocar os refino 6, todos os refino 4 que ele tem, ele colocar nível 6, mano, ele vai levar pra uns 200 anos cair de furjar, velho, brincando. Então, mano, simplesmente não tem nem como falar aqui da conta do Yoshi, é muito forte. Muito forte, olha, se o bar dominar, de maneira. E a nota aí pro Yoshi vai, mano, 9 pontos, 9, 9, 9 pontos, mano. Aí, tá online lá, safado. 9 pontos para o Yoshi aí, mano. Acho que ele tá muito, muito forte, não tem nem como que falar, né, mano. Vamos ver se eu não acho ele por aqui, ó. É, então é isso, rapaziada. Vamos pra próxima conta, vamos ver quem que é o próximo aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada rápido aqui, mano. Vamos no Roku, Roku, Roku. Você deu 2, 5, 3. 2, 5, 3, vamos lá, mano. Ele falou que é do Rank 10 a refusão, mano. O nome dele é Roku. O servidor mais antigo, né, rapaziada. Vamos ver como que tá a conta dele. A gente vai levar em conta também o servidor, né, mano. A do... A do... A do... O Yoshi entendeu como que falar, né, mano. Você deu 457, né, mano. 9.1 na conta dele, mano. 9,1, mano. Acho que deveria ter mais ainda, cara. Mas tá muito forte quanto ele. O nick do cara é Roku aqui, ó. Ele aqui, ó. Esse é o servidor do Vento Roku, 2K. Cara, 2K é uma continha de 500K de força. Os caras não vendem, né, mano. Hoje em dia tá foda vender conta, né, galera. Olha só, a conta do cara é uma maneira, mano. E os caras não vendem a conta, hein, mano. Por 2Kzinhos só, velho. Uma coisa dessa aqui vale bem mais, velho. Olha, Itachi, o tio é com a estrela, né. Tem vontade de civil santos aqui também, mano. Vamos lá pra conta dele, então, mano. A conta dele é essa aqui, mano. O Roku. Ele, ele, é... Ele tem praticamente 300K. Nível 105. Vamos dar uma olhada aqui na conta dele, velho. Ele tá usando... É, Kushina, É, Itachiedo, É... Vamos ver o que tá de força. 95K na Kushina. 62 Itachiedo. 58 e 56. Veste nível 7. Vou começar no último move, que é o... Que é quem é o Xizu, né, mano. É. Ele tem 11K no último move. 7, 7, 7, 7 e 7. As pedras full 7. Eu acho que isso aqui tá errado já, mano. Uma Gatama 7, você não pode colocar no último move. Só se o resto tiver tudo full, né, mano. Não, aí você fez errado, mano. Você não deveria ter colocado as Magatama 7 nem no punho e nem no Shizui, cara. Tira do punho do Shizui e coloca na Kushina, cara. Todo mais a Kushina tanca, é muito melhor. É, bem melhor do que se colocar no último movimento, né. Deixa eu ver esse primeiro ataque. A do primeiro ataque também você fez errado, cara. Olha lá. A do primeiro ataque você colocou 7 no... No... No punho e no Shizui, cara. Tem que focar 12 primeiro. Tem que deixar full a Kushina, cara. Full, full. Tem que deixar a Kushininha full, cara. Você pode ir na dimensão nossa. Ela tem muito nego já com 300K. E tem Magatama, é... E tem pedra de primeiro ataque ou qualquer outra coisa. Usando nível 4, tá ligado, mano. Usando nível 4. E os caras tão focadão no primeiro ataque, mano. Que é o que vale hoje em dia. Ó, pedra de controle. É, Fio no full 7. Vamos ver. Os EFs não tá legal, hein, mano. Full 7, cara. Se ele foi o pano na moral, tá legal. Mas se ele gastou cupom, ele fez errado, mano. Pode deixar o ZF no full 7, tá ligado? Dá uma forcinha maneira, mas, mano. É bem melhor você focar nas funções, tá ligado? Mas se você não gastou cupom, cara. Parabéns, mano. Tá bem maneiro o ZF. As Magatama tudo falam também no terceiro movimento. Eu acho que não vale a pena. Tem que deixar full 6, cara. Full 6. Mano, pra você prestar atenção, cara. Lá na conta lá do JD, lá que eu tô jogando, que eu jogo. Tá, é com 580k de força. E agora que eu tô colocando as Magatama 7 no terceiro, quarto movimento, mano. Pra você ver. A sua já tá full 7, cara. Tá ligado? Lá tá comendo pra 600k de força, mano. Agora que eu tô colocando, tá ligado? Porque eu acho que não vale muito a pena, tá ligado? Vamos ver no Itaix aqui. 8. Foi o EF no 8. E os bolimentos deles da hora, hein. Aqui já... Aqui tá legal, cara. Eu acho, mano. O segundo movimento, sim, mano. Tá perto da nível 8. É bom você colocar as pedras do segundo movimento. Pelo menos nível 10, tá ligado? Porque o segundo movimento é muito importante, mano. Se eu for mandar a capa, você tirava essas pedras 7, acho que, mano, deixa pra nível 4. Deixava do Itaixi do full 10. E o resto, eu mandava tudo na coxina, cara. Deixar lá full, ó, mano. Tiraram isso no segundo movimento, tá maneiro, cara. Vamos ver qual é que tem. 13 e aqui tem 11. Vamos ver na coxina, tem 21, cara. Maneiro, mano. Maneiro. Então, foca a... Coloca as pedras 12, que eu falei. As magatamas. Você tende a tirar dos outros movimentos, só foca na coxina, entendeu? Porque até você deixar a coxina num nível bom, mas bom mesmo, entendeu? Que é com 125, 130k de força individual, até mais, mano, entendeu? Aí sim, você foca no segundo, terceiro, quarto movimento. No terceiro e quarto movimento, nem tanto, entendeu? Isso que eu falei, você não deveria ter feito. Depois que você deixar a coxina com 130k de força, você foca mais um pouco, dá mais atenção no segundo move. O terceiro e quarto só vai, tipo, o pano, bem de vez em quando, tá ligado? Você já tinha uma... Mano, se tivesse sorte, já teria colocado esses dois aqui, ó. Nível 10, entendeu? Mas eu tenho medo da sorte, mas um já tava nível 10, né? E sem até a compensação ainda do outro, né? Então, já era bem melhor, mano. Então, vambora pra outra conta, senão não vai dar tempo, né, mano? 14 minutos, bora! Então, meu parceiro Roku, parabéns, mano. A conta é bem legal, cara. Só você ir nessa calca que eu falei pra você, velho. Foca aí, mano, certinho. E a nota pra conta do Roku aí, mano, vai 5,5, mano. 5,5 passa de ano, né, mano? Só só o Roku focar as coisas certinho aí, Roku. Depois que você falar aí lá no meu vídeo lá, mano, mandar seu link de novo, né? Voltar aí, cara, né? Já aumenta essa nota bastante, cara. O que falta nessa conta é só ter um foco, tá ligado? Não ser, tipo, tudo... Tudo separado, tá ligado, meu parceiro? Compara o último, então, rapidão, mano, aí. Vamos... S3, cara, o cara é do S3, vamos lá ver, mano. Quase 15 minutos de vídeo, cara. Pode fazer rapidão aqui, mano. Para não ficar tão grande o vídeo pra vocês, né, mano? Cadê? Qual que é o nick dele? Qual que é o nick dele? É, nick meia noite, rank 59 do point de pedra. 59 do punho caralho top 1 servidor 3 só tem com a senso que é de força meu deus nos casos de 30 tempo atrás de mano os casos de 500 é mais forte que o servidor 3 o que é isso é bom rapidão você não vai dar tempo mas mano o cara que também fraquinha o cara ficaram muito para trás e não sei louco agindo os casos até apanhar com e condenados caralho teve qualquer um negócio mesmo 59 meia-noite nível do mundo também a noite embora ele está nível 81 é um nível legal 152 caixa de força usando a formação de naruto itachedo e clareby 54 31 34 e 32 e tacar veste 7 vamos lá ver mas tá com 7k 66 aqui até errado mano aí é um parceiro meia-noite ela aqui ó ó o seu de seu segundo movimento tem menos que o seu terceiro italiano não é isso já tá errado e o primeiro tem 15k beleza vamos ver que não tem de errado não percebi e aí você colocou os melhores refino o segundo melhor refino que sete as coisas eu acho que tá errado mano aí vamos dizer que esse esse equipamento que eu tava no itachiedu beleza acho que trocou sem querer mas aí você vai de conta que ficou com 7k 6 e 6 não tá muito para trás mas tem que focar bastante cara no segundo move também que é bem legal você nunca coloca o segundo move junto com o terceiro e o terceiro e o quarto refino 8 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 vamos ver o segundo move 7 8 7 7 e 7 7 7 7 7 7 e 7 o meu mano meia-noite caraca vou botar para você mano aqui para você focar mais no primeiro move ali a diferença aqui mano tá com 34k aqui aqui tem 54 ligado mano você tem que ter uns 30 40 de atacar de força mais no primeiro move né mas você colocou um f no 8 aqui mano você foca guarda para colocar um f no 10 aqui seria mais lucro né e focar muito primeiro move como sendo servidor antigo cara eu vou dar a nota para você meu parceiro e vamos lá o cara foca mais um naruto meu parceiro foca no naruto no itachiedu cara você deixa o punho que ele erbe de lado né realmente numa luta o terceiro quarto momento vai morrer muito fácil e só tão ali para dar um buff um suporte no primeiro turno e depois os caras e só morre né só morre então você foca no primeiro foca no primeiro que ele vai carregar o jogo a conta a nota para um amigo meia-noite cara vai dois e meio então só você vai continuar e meia-noite foca certinho e cara o primeiro move o segundo o seu o pano a sua tirar as pedras cinco que cola deixa quatro dan coloca as pedras tudo que não está cheio do naruto e deixe ele fudeu lendo então é isso né pode já terminando boa sorte meu amigo meia-noite cara tamo junto qualquer coisa que eu falei para a galera não para mais a conta não manda de novo essa conta aí cara que nós pega a análise de novo e tiver aumenta sua nota melhorou ou não a conta valeu galera tamo junto quem puder deixar aquele like ajuda bastante e fique esperto aí mano que hoje talvez nem a live mano é nóis valeu